Hoje você vai conhecer personagens que fazem a história da nossa cidade. Está chegando o Seminário de Iniciação Científica da UFOP. E no estúdio vamos falar mais sobre a pesquisa e o ofício do pesquisador. Olá! Hips, gênios, excêntricos. Você conhece o João Pereira da Mota? E o Olímpia Angélica de Almeida Cota? E o Benedito Pereira da Silva? Com tantas definições populares, eles fazem a história da nossa cidade e são conhecidos como João Pé de Rodo, Sinhal Olímpia e Bena da Flauta. Três vezes um, três. Três vezes três, nove. Nove, noves fora, nada. E ele tem uma trajetória conhecida mais pelos estudantes, né? Porque nos anos 60, a República Butantã acolheu o João Pé de Rodo na casa e reservou um espaço da casa para ele, com placa, o quarto João Pé de Rodo. A curiosidade dele é que ele se, no tempo, na imaginação dele, ele criou ali algumas patentes militares e ele se intitulava ou capitão ou cabo, então ele ia oscilando entre as patentes. O pé de roda tinha uma deformidade nos pés, então ele andava arrastando os pés. E um calçado comum não caberia como calçado dele. Então, ou ele era mandado fazer um sapato especial, ou então ele tinha que calçar botas muito maior que o pé dele. Essa questão da alteridade, da diferença, a gente partiu para a própria criação da exposição e do projeto de exposição, né? É, tentando relativizar isso, né? Da questão do olhar para o outro e como a gente enxerga esse outro e categoriza esse outro, né? Então, nesse sentido, tentando aí criar e aproveitar o que surgiu a partir dessas pessoas, né? O que eles deixaram do resgate para a memória e para a lembrança dessa comunidade. Na década de 60, 70, ela chegou ao ouro preto e a partir disso dizem as lendas que por um amor ela começou a andar pelas ruas de ouro preto, vagando, e como característica dela marcante seria como ela se vestia. Ela utiliza sobreposições de roupa, chapéus variados. Além disso, um traço marcante seria o cajado. O cesto, quando chegavam-se turistas, ela pedia, me dá um dólar, me dá um dólar. Esse dinheiro ela arrecadava não somente para ela, mas para compartilhar com as pessoas. Várias pessoas vieram ao ouro preto conhecê-la. Juscelino Kubitschek, Vinícius de Moraes. Diz a própria Rita Lee que ela foi considerada a primeira hippie, né? Ela dá essa intitulação para a própria Sinha Olímpia. Foi samba-enredo da Escola da Mangueira, em 1990. Ou seja, você já tem uma dimensão dessa personalidade, que não só aqui em ouro preto, mas foi reconhecida pelo Brasil inteiro. Quem é a Olímpia? Quem é você? Como a nossa direita, como a minha, a minha... Assim sim, mas assim também não. Essa vida é mesmo assim. Quem é muito no começo, chora saudades no fim. O Benedito Pereira da Silva, conhecido popularmente como Bené da Flauta, ele teve uma grande contribuição na cidade de Oro Preto, no sentido de que ele, além de artista, ele fazia as esculturas dele, são conhecidas, ele tocava música também, né? E a alcunha Bené da Flauta, inclusive, vem disso, de um instrumento que ele fabricava, com faltas de bambu e tal, que rendeu a ele esse apelido de Bené da Flauta. Muita gente na cidade conheceu ele desse ponto, dessa alegria dele, dessa expansividade dele, de fazer seus versos. Ele era um famoso também pelas frases que ele sempre dizia. Um fato curioso também sobre Bené é que é dito que ele é um dos percussores da feirinha de pedra sabão ali, que começou, essa feirinha começou com o Bené, porque ele ia pra ali e trazia uma sacola assim com esses artesanatos dele, que ele ia fazendo e as pessoas iam comprando e vendo isso. E é dito que aquela feirinha começou com essa atividade do Bené ali. A história desses personagens você também pode conferir na exposição Assim Sim, Assim Também Não, organizada pelos alunos de Museologia da UFOP. A mostra está no Centro de Cultura Afro, no Padre Faria. O endereço é Rua Padre Faria, número 14. A exposição vai até o dia 20 de novembro, de terça a sábado, de meio-dia às seis horas da noite e aos domingos, de oito a uma da tarde. Reunindo mais de mil alunos da UFOP e de outras instituições de ensino superior, o Seminário de Iniciação Científica, o SIC, chega em sua 19ª edição. Proporcionando o intercâmbio entre estudantes de diversas cidades, o SIC reflete o aumento crescente dos projetos de iniciação científica durante a graduação. Tais pesquisas podem originar projetos mais sofisticados a serem desenvolvidos na pós-graduação. Neste ano, mais de 1.700 pessoas se inscreveram para o evento. Os alunos participam trazendo seus trabalhos em sessões orais ou por meio de banners. As pesquisas apresentadas são fomentadas pelos programas de bolsas de iniciação científica, como o PIBIC, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq e o PROMIN da Fundação GORSEX. Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP, os cursos de Ciências Humanas da Universidade são os que mais participam do Seminário de Iniciação Científica. Instituições de Ensino Superior de outras localidades também participam do programa. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, é a mais representativa nesse quesito. Como procura maior que a do ano passado, o 19º SIC também reunirá palestras e minicursos em sua programação. A escrita acadêmica, a discussão de problemáticas teóricas e práticas, a sistematização de ideias e a pesquisa teórica. Esses são alguns dos desafios enfrentados pelos alunos durante a Iniciação Científica. Para proporcionar um espaço de apresentação e reflexão sobre os resultados de tais pesquisas, o Seminário de Iniciação Científica é realizado na UFOP. E para discutir o tema e o ofício do pesquisador, o Plano Aberto de hoje traz o coordenador dos programas de Iniciação Científica do 19º SIC, o professor Marconi Freitas Souza. Seja bem-vindo ao Plano Aberto, professor. Obrigado. Professor, primeiro eu queria que você falasse com a gente como que essa Iniciação Científica contribui para o crescimento, para o amadurecimento desse jovem na universidade. O aluno de Iniciação Científica tem uma visão muito melhor e mais ampla do seu curso. A metodologia de pesquisa adquirida com o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa acaba sendo estendida para as demais áreas do conhecimento, as demais áreas do seu curso. E com isso ele acaba tendo um aproveitamento melhor em todas as áreas, não somente aquelas diretamente relacionadas ao seu tema de pesquisa. Marconi, como o próprio nome diz, a Iniciação Científica é o primeiro contato do aluno com a pesquisa, né? Qual que é o papel do professor nesse momento? O professor orientador tem um papel fundamental, a começar pela seleção do aluno, né? O professor, ao selecionar o aluno, ele tem que escolher um aluno, não somente pelo desempenho acadêmico, né? Mas também tem que ser pela responsabilidade, pelo interesse no desenvolvimento de uma pesquisa e pela disponibilidade também. Bom, Marconi, ao desenvolver a Iniciação Científica, o jovem acaba participando de congressos, tem contato com outras universidades, né? Qual que é a importância dessa troca entre as universidades e das linhas de pesquisa delas? Ninguém pesquisa sozinho, nem faz pesquisa sozinho. É por isso que os órgãos de fomento estimulam a criação de grupos de pesquisa e as parcerias. Com isso, a transferência de tecnologia e de conhecimento, um ganho para todos. Marconi, muitas dessas pesquisas iniciadas na Iniciação Científica, elas viram projetos de mestrado, de doutorado posteriormente, né? Como a Iniciação Científica, ela contribui para o desenvolvimento, tanto técnico quanto científico do nosso país? Está entre os objetivos da Iniciação Científica, né? Exatamente acelerar o tempo de permanência na pós-graduação, né? E a experiência tem mostrado que isso de fato é verdade, né? Os alunos de Iniciação Científica conseguem terminar o mestrado, tanto o mestrado quanto o doutorado, muito mais rapidamente do que os alunos que não fizeram Iniciação Científica. É importante destacar também que a Iniciação Científica, ela não é voltada somente para quem vai atuar na pesquisa acadêmica, né? Para trabalhar na academia, seja como professor ou como pesquisador. Em países do primeiro mundo, grande parte dos doutores da área tecnológica, né? Estão nas empresas, estão nas empresas e não nas universidades, né? Então, o que mostra que na realidade a Iniciação Científica, né? É o embrião de todo esse processo de desenvolvimento tecnológico para o país. É, não é só seguir na academia, então, né? Não é só seguir na academia. Marconi, as bolsas de fomento a essas pesquisas, como CNPq, por exemplo, Elas são suficientes hoje? Não, não são. Na realidade, hoje nós temos, nós impomos, né? Um limite, cada professor só pode submeter um projeto de pesquisa por modalidade de programa de Iniciação Científica. Na realidade, o objetivo dessa limitação é abrir o espectro de professores, né? Que possam orientar. Do contrário, a pesquisa científica ficaria limitada a um universo reduzido de professores. Hoje nós temos uma universidade em torno de 180 bolsas do CNPq, 115 da Fapemig, 250 da própria universidade e 10 da Fundação Gorsex, né? Mas, evidentemente, isso aí não é suficiente para atender o universo de alunos, que é muito maior. Isso aí, se você somar, vai dar um total aí de 565 bolsas. Em vista disso, então, nós criamos também o programa institucional de voluntários da Iniciação Científica, né? Que permite que a Iniciação Científica seja implementada, não somente com bolsa, mas também com trabalho voluntário. Outras instituições também passam por esse problema de poucas bolsas, não é, Marconi? Passam por outras bolsas, mas até comparativamente com outras instituições, nós até temos um número de bolsas relativamente razoável. Muito obrigada pela participação aqui no Plano Aberto, Marconi. Ah, tá bom. Obrigado. O Seminário de Iniciação Científica da UFOP acontece nos dias 9, 10 e 11 de novembro, no Centro de Artes e Convenções da Universidade. A programação completa, com os horários, as apresentações, palestras e minicursos, você confere no www.sic.ufop.br. No site do evento, você também encontra todos os trabalhos publicados no SIC do ano passado. Basta procurar pelos anais. Continue acompanhando o Plano Aberto, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às sete da noite. Você também pode sugerir reportagens que gostaria de assistir em nosso jornal. Basta enviar e-mail para tv.arrobofop.br. Obrigada pela companhia e até o próximo Plano Aberto. Legenda Adriana Zanotto